As vacinas realmente trazem 100% de proteção. Você provavelmente já sabe que as vacinas, elas trazem proteção contra alguns vírus e bactérias, mas você realmente sabe como que funciona uma vacina? Eu sou o Tua, eu sou professor de Biologia aqui no Colégio Positivo, e nessa conversa eu vou estar tentando passar um pouquinho para vocês se as vacinas realmente trazem 100% de proteção. Ao invadir o nosso organismo, uma bactéria, um vírus, eles vão atacar as células e vão invadir elas, usá-las como hospedeiras. Lá dentro eles vão se multiplicar. E esse tipo de invasão é chamado de infecção, e é isso que vai causar doença. Para proteger a nossa saúde, as vacinas vão ter que ir lá e estimular o nosso sistema imune, nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente comece a produzir anticorpos, que é um tipo de proteína que vai estar atuando lá na defesa do nosso corpo, contra esses micro-organismos que causam essas doenças. O nosso organismo, naturalmente, ele já faz todo o processo que a vacina desempenha, que é fazer o quê? O reconhecimento, quando a gente lá entra em contato com o vírus, com a bactéria, o nosso corpo, ele vai reconhecer esse organismo, que é estranho ao nosso corpo. Depois que faz o reconhecimento, vai ativar toda uma cascada de informação que vai fazer com que o meu corpo comece a agir na defesa. Como? Produzindo anticorpos. Porém, dependendo do micro-organismo, o nosso corpo, ele leva um tempo inferior para produzir essa linha de defesa do que a multiplicação do organismo. Resumindo, o organismo, ele vai se multiplicar muito mais rápido do que o meu corpo vai estar produzindo anticorpos para a defesa. Isso vai me levar para um estágio mais grave. E aí que entra o papel da vacina, que seria o quê? A vacina seria a aplicação de uma parte atenuada, que seria uma parte atenuada, uma parte enfraquecida, desse carinha que causa a infecção, o vírus, a bactéria. E aí vai fazer com que o meu corpo já faça o reconhecimento desse organismo enfraquecido, que não vai me causar nenhuma doença. E quando uma segunda vez, quando eu lá no futuro, entrar em contato de verdade com esse micro-organismo, que pode ser grave para o meu corpo, eu já tenho a informação dele. Então meu corpo não vai precisar passar trabalho fazendo de novo o reconhecimento dele quando lá no futuro eu entrar em contato. Por quê? Porque a vacina, ela já me proporcionou essa memória imunológica. E aí, quando eu entrar lá no futuro, em contato com esse vírus, com essa bactéria, eu já tenho toda a linha de defesa formada e eu consigo produzir uma quantidade maior de anticorpo num tempo mais curto o suficiente para combater aquela infecção. O sistema imune, ele também tem a capacidade de memória. Ele vai sempre lembrar das ameaças que já foram combatidas. Então sempre que um agente infeccioso invadiu o corpo da mesma pessoa, aquele todo, aquele mecanismo complexo de proteção, ele vai ser reativado. Em alguns casos, essa memória imune, ela é tão eficiente que a doença, ela não atinge duas vezes a mesma pessoa. Como é o caso, por exemplo, ali da catapora, né, do sarampo. Mas não é sempre assim. Como, por exemplo, em doenças como o tétano, a coqueluche, a vacina, ela não tem a capacidade de gerar uma resposta imune para a vida toda. Por quê? Talvez por falta de um estímulo que gere uma ótima memória imune. E é por isso que é necessário, em alguns casos de vacinas, um reforço. As vacinas, elas não proporcionam 100% de proteção. As vacinas com maiores taxas de proteção variam ali entre 92%, 95% de proteção, como é o caso do sarampo, por exemplo. E como elas não proporcionam 100% de proteção, é muito importante manter na população a cobertura vacinal. Porque é essa cobertura vacinal que vai dar um bloqueio, que vai impedir que outros dessa população, pessoas que não são vacinadas dessa população, não sejam afetados por essa doença. Como foi o caso do sarampo, voltando aqui, que as pessoas começaram a parar de se vacinar contra o sarampo e começou a aparecer de novo uma doença que já havia sido erradicada aqui do nosso país. A mesma coisa quando a gente começa a falar agora do Covid. Qual o problema do Covid? É um organismo novo, demora muito tempo para formar uma vacina, para se descobrir uma vacina, para se produzir ela. A gente está aí produzindo uma vacina numa escala muito rápida contra um organismo que tem um grau de infecção e de transferência muito elevado. Então a gente vai precisar dessa cortina, né? Dessa cobertura vacinal assim que sair a vacina para fazer com que comece a diminuir os casos por conta dessa cobertura vacinal. Gente, chega! Gente, chega! Esta cortina é uma nova efeira. Querida, gente, chega! Faida, gente! Provação?